Censura, perseguição política, ausência de direitos constitucionais. Marcas do período em que os militares ocuparam o poder no Brasil. Foi nessa época em que nasceu o Estatuto do Estrangeiro. O atual Estatuto do Estrangeiro é uma lei de 1980. Um período muito fechado da nossa história. Uma lei baseada em doutrinas, como a doutrina de segurança nacional. Ou seja, o estrangeiro é visto mais como um intruso que tem deveres e tem imposições do que efetivamente um partícipe da construção histórica, da construção social do país. Como é, de fato, a verdadeira história do Brasil. Que é construída, forjada em migração. O Senado tem agora em mãos uma proposta com foco na acolhida humanitária. O projeto, que em linhas gerais trata da entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, também regulamenta a situação dos residentes fronteiriços, que são aqueles que trabalham no Brasil, mas moram em países vizinhos. Cria mecanismos de proteção ao apátrida. Pessoa que não tem nacionalidade alguma, regula o asilo político e estabelece novas regras para os tipos de vistos concedidos. Hoje a política de vistos é uma política extremamente complexa e burocrática. Um exemplo. O nosso visto de turista não inclui o visto de negócios, como boa parte dos países o fazem. Não há possibilidade, por exemplo, de eu vir ao Brasil e procurar um emprego. Legalmente. Isso, evidentemente, induz a irregularidade. Para se tornar mais fácil que um trabalhador estrangeiro venha ao Brasil, para se tornar mais fácil que um pesquisador estrangeiro venha ao Brasil, ou até mesmo que um estudante estrangeiro venha ao Brasil. Uma das críticas ao projeto é de que, ao facilitar a vinda de estrangeiros, a mão de obra local sofreria com a disputa por vagas de trabalho, aumentando o desemprego. Nos últimos cinco anos, o número de imigrantes no Brasil cresceu, de 1 milhão 413 mil para 1 milhão 870 mil. É preciso termos uma solidariedade ao que vem, porque nós também, por vezes, requeremos a solidariedade do exterior. A aprovação do projeto pode ajudar o Brasil a enfrentar, de forma mais estruturada, situações como a dos haitianos. Primeiro, porque cria a figura do visto temporário por acolhida humanitária. Depois, porque, ao tipificar o crime de tráfico internacional de pessoas para fins de imigração, combate a ação dos chamados coiotes. As pessoas não procuram o nosso país simplesmente por um desejo ou por um capricho. Procuram porque querem e desejam ter acesso e direito à prosperidade, ao emprego, ao trabalho, à vida, à felicidade, enfim. A lei, portanto, trata de todas essas questões e ela foca, sobretudo, na preocupação do acolhimento. Se não houver recurso de nove senadores para que a discussão seja levada ao plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.